Bom dia! Foram vocês duas que vieram pra faxina? Sim, veio minha filha. Eu não perguntei o grau parentesco, querida. Eu perguntei se vocês vieram pra faxina. Vale a mulher pra engole a mãe. É, mulher, nós viemos. Cala a boca, Roberta. Entra, vamos. Entrem e prestem muita atenção no que eu vou dizer. Bom, a faxina aqui vai ser bem básica. Eu não sei por que que mandaram as duas. Foi a agência que mandou a mulher, nós duas. Whatever. Vocês vão limpar todo o chão e os banheiros do museu. E essas estátuas é pra gente limpar, é? É claro que não, querida. Todas as estátuas aqui são limpas por um especialista em obras de arte. Essa daqui, por exemplo, custou meio milhão de reais. E está no museu há mais de dez anos. É uma peça raríssima. As mulheres da Grécia deveriam ser muito tristes. Cala a boca, mamãe. Podem começar a faxina e não toquem em nada. Tá certo? Moça, eu posso só beber um pouquinho d'água? Eu vou ali, viu? É claro que não, querida. Eu mesma pego a água pra você. Fala, mamãe. Que mulher é a besta. Será que ela pensou que a gente ia roubar alguma coisa? Cala a boca, a mulher vai pegar a vassoura. Vamos começar a se dar faxina, vai? Pega, pega. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Roberta, pelo amor de Deus, Roberta. Por que tu está aqui? A senhora não sabe que eu sou boa de reflexo. O que você acha? Pode deixar que eu seguro tudo. Calma. É melhor você nem pegar nessas coisas, porque eu estou vendo a hora nós sem é presa. Essa daqui, mamãe, custou meio milhão de reais. Está no céu. A parte da Grécia do que está a desagradição. Está aqui, mamãe. É, pelo amor de Deus, mulher. Calma, mamãe. Está aí. Está inteira. Está intacta a estátua. Inteira não. Cadê a pinta da estátua que estava ali? Que pinta, mamãe? Essas estátuas da Grécia não têm pinta, não. Tem pinta, sim. Procure a pinta. Deve estar por aí. Procure agora. Valeu, meu Deus, mamãe. Eu quero ser presa por causa de tudo, não. Olha, mamãe. Mamãe, pelo amor de Deus. Está aqui a pinta. Mãe, e agora? Meu Deus, mãe. Se só a estátua é 500 mil, isso aqui deve ser 100 mil. Mãe, mãe. Te virou, não quer ser presa, não. Te virou, não quer a mulher. Se virou, não quer a pinta. Não quer a pinta. Não quer a pinta, não quer a pinta. Não quer a pinta, não quer a pinta. Está aqui, querida. Eu trouxe a água. É para mim. Mas foi sua filha que pediu. Mas ela pediu para mim. E vamos bem rápido com essa faxina, porque o museu vai abrir hoje, tá? Uhum. Eu não acredito. Eu não acredito. Qual das duas cometeram esse crime? Que crime? Cadê o membro da estátua da Grécia? Ah, não sei de nada não. Cheguei aqui agora. Olha aqui, suas duas irresponsáveis. Eu quero um membro da estátua da Grécia agora. Eu vou chamar a polícia para vocês, tá? Tá aí, mulher, ó. Essa tua piroja, véia. Eu não faço empêndiço, não. Que desaforo. Sou desaforada. Mamãe, vamos embora. Vamos embora. Vocês não saem daqui quando não pagarem esse prejuízo que me deram. Que prejuízo? Basta pegar essa pintinha e colar. Vocês fazem ideia quanto que se gasta para restaurar uma obra dessa? Mulher, eu nem sei, nem quero saber. Bora, mamãe. Sempre nas canelas. Corre, mamãe. Erros errados de gravação. Vale, mamãe, que mulher. Tu não estava com essa vassoura na mão, Gil. Entra, Roberta, e cala tua boca. Entra, Roberta, e cala tua boca, vai. Acho melhor você nem pegar nessas coisas. Estou vendo a hora lá. Você é presa. Besteira. Mamãe, mamãe, mamãe. Bateu na câmera. Roberta, pelo amor de Deus, o que foi que tu fez? Calma, mamãe. Olha aí a estátua. Está inteira. Está intacta. Besteira. Está aí. Roberta, cadê a pinta da estátua? E sai lá prejuízo? Gil, fica aqui, Gil. Ainda tem uma fala. É claro que não, querida. Todas essas estátuas são limpas por um especialista em obras de arte. Essa daqui, por exemplo, custou meio milhão de reais. Ai, não posso pegar, não. Porque se eu falar que ela não pode pegar, eu também não posso pegar. Olha aqui. Espera aí. Vamos lá. Olha aqui, sua. Amo, tu? Amo, tu? Amo, tu? Obrigado.